e desde o começo aí tentar massacrar o milan e se eu fizer 2 a 0 vai para a prorrogação nessa não me engano bom vamos lá vamos ver que que eu consigo fazer aqui e o goleiro moldou pelo menos tal do buru vamos lá o mano o cara não colocou snyder de novo para jogar comigo como esse técnico é burro vem vamos lá agora tem que ir para cima e para final tem que ganhar do milan e ganhar bem eu sou eu não fizer dois gols já era pode dizer adeus eu já vou começar indo para cima e a j tomar um gol já era eu tenho que fazer dois um tomou um gol é impossível já fiz coisas piores vamos lá boa toca pra mim toca pra mim isso nossa curtinha como se é espaço e veio de um contra-ataque com esse aí você quer acabar comigo né tá certo velho vai goleirão vai goleirão solta a bola logo mano acho que é minha ajeitei o corpo falta pegou para quebrar hein pegou ainda caramba que defesaça velho agora vai começar o bombardeio aqui ninguém na bola velho tiro de meta caramba viu mano ae 1 a 0 gol meu boa só mais uma só mais um jogadaça pega lá goleirão jogadaça olha que jogada espetacular que golaço mano que golaço mano só mais um vamos lá vamos lá 1 a 0 vamos pra cima vamos pra cima vamos pra cima que ainda dá mas não pode tomar gol vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é só mandar o charuto puta se você não existe gol não acredito 2 a 0 velho Felipe Coutinho foi 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 dele esse é o Inter que eu conheço mano que jogadaça foi pênalti hein olha a entrada do cara o segundo aqui ó foi muito pênalti juiz mentiroso aí o Coutinho bateu e marcou se eu fizer mais um tô classificado que jogo hein falei que ia ser um bombardeio em cima do Milo e ainda empataram aqui não tem essa não fi vamos pra cima já igualei o marcador se eu fizer mais um já era vai Coutinho faz faz o terceiro faz o terceiro Coutinho gol não acredito mano 3 chutes 3 gols como o Mila é freguês você é maluco eu falo futebol não tem resultado improvável não pessoal tem que ir pra cima mesmo 3 a 0 primeiro tempo só que eu não posso tomar gol agora eu tô classificado se eu tomar gol tem que fazer mais um caramba que jogo foi esse 3 chutes 3 gols errou boa boa nem o juiz dando uma falta mandrá que os caras conseguem marcar que foi muito pênalti no segundo gol pegou o goleiro ainda vamos lá o Mila tá assustadaço dá pra ir pra cima e fazer mais ainda Mila tá perdidaço em campo sofreu o golpe no segundo gol vamos lá vamos lá vamos lá que eu vou pra final hein vamos lá até o Silvio Luiz tá falando que foi um massacre o primeiro tempo foi mesmo vamos lá vamos lá que só se defender hein esse resultado me dá a classificação pra final vai 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 se der pra fazer mais um eu faço ixi Lúcio você vai ter que correr muito pra me pegar filho chega mais chega mais chega mais olha que defesa velho do goleiro escanteio puta merda bateu na trava e nem entrou a bola velho que sortudo esse goleiro vamos no capricho vamos no capricho ah errei velho peguei de primeira posso perder gol assim nossa nove finalizações a um boa cruza a bola aqui cruza a bola que eu vou tentar fazer nossa o goleiro pegou ainda inacreditável velho olha isso só deu um toquinho de cabeça e o goleiro tirou ainda gol 4 a 0 nem acredito 2 mil nossa como isso é freguês mila inacreditável velho te eliminando em duas competições boa 4 a 0 em cima do milan com pato com el charal e messi no time só só isso nossa que lavada puta se toca certo nossa o milan não viu a cor da bola no jogo uuuh quase faço o quinto que vareio que vareio 4 a 2 resultado agregado até agora nossa essa entrada do Lúcio e o Giz não deu falta velho dá um look aí no cronâmetro daqui a pouquinho meia hora de jogo nossa que drible velho estou humilhando o milan velho que drible ah mano o cara tomou na hora do chute velho ia fazendo um golaço em cima tomei pegou ainda faz o quarto faz o quinto mano eita Coutinho isso é 880 mesmo você o gol e chuta pra fora velho quase eu faço quinto sobrou a bola ninguém acharam aí na bola jogou pra frente tomou aqui ó põe pra mim ganhamos estamos na final nem acredito 4 a 0 que lavada velho que lavada nossa milan você é muito freguês velho da Inter inacreditável 4 a 0 vixi vou pegar o Real Madrid na final só o Real Madrid o Real Madrid eu já ganhei uma vez quem sabe eu ganhei a segunda bom tô vivo ainda nas três competições uma eu já vou pegar o título agora